Olá pessoal, vou trazendo aqui para você um problema de uma Olimpíada da China. Esse problema eu peguei nos canais aí e segundo lá o canal é um problema de uma Olimpíada chinesa. Bom, vamos pensar o seguinte, a última coisa que eu devo pensar é que o pessoal que fez a prova quer que eu eleve isso aqui à potência 9. Isso é loucura, não vamos pensar nisso. Vamos pensar no seguinte, vamos pensar, vamos chamar esse número, que eu não sei o número feio, de x. x é a raiz de 5 menos 1 sobre 2. Tá bom? Muito bem. Bom, o que nós fizemos até agora? Nada. A não ser pegar e chamar esse número que é a base da potência de x. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é x elevado a 9. Ora, vai ser uma loucura e por certamente quem fez a prova não pensou nisso, eu não vou elevar isso à número na potência. Não tem cabimento isso. Mas eu vou elevar ao quadrado. Ao quadrado eu vou elevar, porque elevar ao quadrado é fácil. Certo? Quadrado do denominador, quadrado de 2, 2 ao quadrado é 4. E aqui ficou raiz quadrada de 5 menos 1 elevado ao quadrado. Vai dar um pouquinho de trabalho nesse primeiro momento. Por quê? Eu vou desenvolver isso aqui. Produto notável. Quadrado primeiro, 5. Esse vezes esse, duas vezes o primeiro que o segundo, dá raiz de 5. Duas vezes, menos 2 raiz de 5, mais o quadrado segundo, mais 1. Ora, isso então deu 5 mais 1, 6, menos 2, menos 2 raiz de 5, sobre 4. Muito bem. Simplificando por 2, vou dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui, e vou dividir por 2 aqui. Equivale a colocar o 2 em evidência e simplificar. Então vai dar 4 por 2, vai dar 2, 3, menos raiz de 5. Tudo bem? Bom, a grande jogada da questão, ela está aqui, repara. Eu posso escrever isso aqui, 3, menos raiz de 5, sobre 2, da seguinte maneira. Eu tenho raiz de 5, menos 1, sobre 2. Se eu escrever isso assim, 1, menos raiz de 5, menos 1, sobre 2, repara que eu estou escrevendo a mesma coisa. Vamos lá? 2 vezes 1, 2, vai trocar os sinais, 2 mais 1, 3, menos raiz de 5, sobre 2. Esse vezes esse, menos isso aqui. Agora, saca que esse cara, é o nosso X. Aí está o segredo da questão. Por quê? Eu posso escrever isso assim, X ao quadrado é igual a 1, menos, que é isso aqui? Nós chamamos de X. Isso é um X. Deixa eu só ver se está pegando a gravação aqui direitinho. Tá. A partir daí, gente, o problema fica simples. Por quê? O que vai ser o X ao cubo? X ao cubo é o X que multiplica X ao quadrado. Multiplica as bases, conserva a base, soma as expoentes, 1, 2, 3. Só que, olha o que é o X ao quadrado na equação de cima. É o 1 menos X. Então, você volta a ter o quê? X menos X ao quadrado. Certo? Como o X ao quadrado é o 1 menos X, eu vou substituir aqui. X. O que é X ao quadrado mesmo? 1 menos X. Daqui de cima. Então, você vai ter X menos 1 mais X. Ou seja, isso dá o quê? 2 X menos 1. Pá. Faltou aqui o menos 1. 2 X menos 1. Gente, não tem cabimento ficar elevando isso aqui ao quadrado, ao cubo, à quarta. Não, pronto. Está resolvido o problema. Por quê? Você vai imaginar. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai repetir o raciocínio aqui mais uma vez. O que é o X à quarta? É X que multiplica X ao cubo. Multiplicação de potência menos a base. Repete a base, soma os expoentes. 1 mais 3, 4. Certo? Aí você vem aqui e quem é o X ao cubo? Olha aqui. 2 X menos 1. Pô, mas você vai fazer isso até 9? Não, gente. Olha só. Estou só mostrando a vocês. X vezes 2 X dá 2 X ao quadrado menos X. E aí você vai voltar lá e quem é o X ao quadrado? É 1 menos X. Então ficou 2 vezes 1 menos X menos X. Então isso vai dar 2 menos 3 X. Ou, que é a mesma coisa, menos 3 X mais 2. 2 X mais 2 X. Tá? Agora, gente, vai entrar a grande sacada da questão. É que você não pode perder de vista. Olha só. Repara comigo. Quanto deu a potência X ao quadrado? Aqui, ó. Deu menos X mais 1. Certo? Quanto deu a potência X ao cubo? Tá aqui, ó. X ao cubo deu quanto? 1. Deu 2 X. E aí foi para menos 1. Quem é que deu X ao quadrado? Quanto deu? Deu menos 3 X mais 2. Perceba. Perceba a sutileza da questão. O pessoal da Olimpíada chinesa não queria que você ficasse 3 horas fazendo cálculo. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Não. Não é isso que eles queriam. Eles queriam que você percebesse o que que está ocorrendo. Repara. Quando o expoente é é o que? É par o coeficiente de X é negativo. Tá vendo? Quando o expoente é par a constante que aparece é positiva. Quando o expoente de X é ímpar a constante que aparece multiplicado por X é positiva. e a constante é negativa. Então eu já sei. Esse cara aqui está elevado a 9. Tem coisas que eu já sei. Que coisas que eu sei? Que o coeficiente quando é ímpar o coeficiente de X é mais. É positivo. Tá? Só não sei quem é ainda. E sei que a constante quando é negativo quando é ímpar é negativo. Eu só não sei quanto é. Mas isso eu já sei. Mas isso ajuda em muita coisa? Muito. Bastante. Tá? Vou apagar isso aqui. Beleza? Dá um print aí na tela que eu vou precisar apagar. Printou? Ótimo. Você já escutou falar na sequência de Fibonacci? Claro que você já escutou falar na sequência de Fibonacci. Uma sequência muito fácil. Uma sequência de números muito fácil. Ela é formada assim. Uma sequência de números. 1, 1. A partir daí o próximo é a soma dos dois anteriores. Então 1, 1 e 2 que é a soma desse com esse. Ah, então o próximo vai ser 3. Sim, esse mais esse. E o próximo vai ser 2 mais 3, 5. E o próximo vai ser 3 mais 5, 8. E o próximo 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. 34. E essa brincadeira não tem fim. você vai dizer está ficando estranho esse exercício. Não, acabou. O exercício já acabou. É só você observar o que está acontecendo aqui. Olha só. Como aqui era x ao quadrado, o que deu? Menos 1 e mais 1. Aqui deu 2. 2. E aqui deu menos 1. no x4. Olha, aqui é 3. Esse mais esse. Só que com sinal de menos. E aqui é a soma desses 2. Só que com sinal de mais. Ah, então espera aí. Está ficando bom o negócio. Está ficando fácil. Por quê? Quem vai ser o x a... Deixa eu só ver se ainda pega ali embaixo. Não. Mas eu vou escrever aqui do lado. Olha só. Olha o que que os caras queriam na Olimpíada. Quem vai ser o x5? Mole. x5 não é ímpar? É. Então é mais. Ímpar, o coeficiente de x é mais. Como é que eu vou achar o coeficiente de x? Simples. Esquece o sinal aqui e soma. 2 e 3 é 5. 5 x. E a constante? A constante é ímpar? É menos. Soma. 3. Olha os caras da sequência aparecendo aqui. Está vendo? Da sequência de Fibonacci. Percebeu? Óbvio que o x6 então vai ser quem? Ah, então estou entendendo. x6 vai ser 3 mais 5 8. Só que ele é par, não é? É. 8 é par. Então aqui é menos. Menos 8x. Aqui vai ser menos. menos quanto? 2 e 3, 5. Aqui é mais, né? A constante é mais. Quando é par, a constante é mais. Ora, não precisava ficar se martilizando com esse radical. Bastava ver isso. Certo? Conclusão. Era isso que os caras queriam? quem é o x a sétima? x a sétima? É ímpar? É. Então é mais, ó. 5 e 8, 13. 13 x. E aqui volta para menos. 3 mais 5, 8. Beleza? Não preciso ficar duas horas fazendo esse vídeo, ó. x8. Quem é x8? Voltei para o expoente par. Então eu volto para o menos aqui. Tá? Como é que eu vou achar o coeficiente? É a sequência de Fibonacci. 8 e 13. 21. 21 x. E aqui? Aqui é mais. Mais quanto? Mais 13. Finalmente eu cheguei no que ele queria. O x a nona. Deixa eu ver se ainda está pegando. Não. Vou passar aqui para cima. Ó. O x a nona. Que é o que ele queria. Quem vai ser x a nona? Vou voltar para mais. 13, 21, 34 x. Tá? E aqui vira menos. Menos quanto? 8 e 13, 21. Pronto. Agora esse é o x a nona. Deixa eu escrever ele aqui que eu escrevi embaixo, ó. Ficou 34 x menos 21. Beleza? Agora sim é que eu vou fazer o fechamento da questão. Dá um print aí na tela que eu vou apagar aqui, ó. Tá? Então era isso que o problema queria. O problema não queria que você ficasse com esse radical aí se martilizando a vida inteira. não ter cabimento isso. Ia acabar a prova e você não ia terminar. Então nós chegamos à conclusão que x a nona quem é? Ele é 34 x menos 21. Aí agora sim, ó. Ele encerra a minha questão. agora eu vou dar o fecho final na questão. Quem é o x? Lá no início eu chamei a base de x. A base que é raiz de 5 menos 1 sobre 2. 34 x menos 21. Certo? Simplifica o 2 para o 34 dá 17 aqui. e multiplica agora 17 raiz de 5 menos 17 menos 21. Então 17 raiz de 5 menos 38. Era o que o problema desejava. Entendeu? Então, cara quando você pegar uma questão desse tipo numa Olimpíada numa prova puxa raciocina antes de você ficar elevando ao quadrado aí o que deu eu vou elevar novamente ao quadrado aí vou vai ficar um negócio de louco tenta buscar um padrão nós achamos um padrão e acabou o problema. Tá? Então deixa lá o seu comentário sua crítica sugestões até o próximo vídeo nosso foi da Olimpíada chinesa e aí e aí Obrigado.